Se ela tem que ver que lado é vinho É, eu tô vendo A Hebraia fez o diálogo, segundo ano Segunda série, é a primeira série Mas é o segundo ano, a turminha Segunda série antiga A primeira série antiga, não é essa? É o segundo ano Tá, tchau, Braia? Tá ok? Tchau, tchau, tchau